Oi, vamos lá? Hoje são 5 de abril de 2019, uma sexta-feira, quero falar para você sobre a CPI da Uber e a regulamentação do número limitado de carros por habitantes. É a proposta, novamente, dos falsos líderes de taxistas que estão em todos os estados, mais uma vez aplicando uma traição e uma farsa, golpe contra a profissão de taxista. Por que que esses falsos líderes de taxistas nunca lutaram para que houvessem, em todo o país, o fim do sistema mercantil escravocrata através de uma CPI, de uma investigação das violações de direitos humanos, constitucionais, dos trabalhadores que exercem a profissão de taxista, como, por exemplo, hoje, 500 mil taxistas, aproximadamente, taxistas auxiliares, pagam para trabalhar em táxi de outras pessoas? Por que que esses falsos líderes de taxistas, que estiveram, em maioria, os atuais falsos líderes de taxistas, a maioria deles estiveram no Congresso Nacional na tramitação do projeto de lei federal da legalização da profissão de taxista. Em 2009, 2010, 2011, eles aceitaram que a profissão de taxista permanecesse no sistema mercantil escravocrata até hoje, porque eles ganham privilégios, eles têm interesses, eles têm negócios, porque eles querem manter a profissão de taxista em todo o país um balcão de negócios, porque eles ganham direto e diretamente do todo o sistema que funciona explorando os taxistas. Então, eles estão, mais uma vez, enganando, aplicando uma farsa para a maioria com essa CPI da Uber. E o correto e o justo é fazer a revolução libertária na profissão de taxista, promover a indignação e a maioria lutar, ou todos, melhor dizendo, para que a gente tenha a profissão de taxista que nós temos em realidade. E eles nunca fizeram tal de CPI para combater as violações de direitos constitucionais, que principalmente os taxistas auxiliares e os taxistas titulares que trabalham, que a maioria não trabalha, como eles, sofrem diariamente nas violações de direitos humanos, direitos constitucionais, a falta de dignidade humana e etc. Então, esses falsos líderes de taxistas estão promovendo a tal da CPI da Uber e não promovem o justo na profissão de taxista, que é os 500 mil taxistas auxiliares terem o direito respeitado de trabalharem com o próprio táxi, a própria autorização, mas não uma autorização emitida pelo poder público municipal, que também é injusto. Nós temos que aplicar o mesmo sistema que funciona perfeitamente em todas as outras profissões. Quem deve, legitimamente, emitir os documentos, suspender e caçar é o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, a Autarquia Pública Federal, pessoa jurídica de direito público. É assim que funciona no Brasil e em todas as outras profissões e também em outros países. A limitação de carros por habitantes, como é proposto aí pelos falsos líderes de taxistas, é um absurdo, porque essa proposta na profissão de taxista funciona há anos e ela também é inconstitucional, porque essas leis municipais que limitam táxis por habitantes entram em conflitos com os artigos na Constituição Federal do Brasil da isonomia, da dignidade humana e da livre iniciativa. Mas os sindicatos e as outras instituições não questionam isso porque eles têm privilégios, como eu falei anteriormente, eles não mexem no sistema mercantil escravocrático porque eles têm ganhos, eles ganham dinheiro com isso. Só que com essa proposta, se for aplicada para os motoristas, as empresas vão entrar no judiciário e vão ganhar novamente e os falsos líderes de taxistas vão dizer que o poder judiciário é corrupto e aí te alienando, te enganando novamente. Por quê? Tem a descrição na Constituição. Só que os falsos líderes de taxistas não lutam pelo direito, não lutam pela democracia, não lutam pelos direitos humanos. Eles sempre estão por trás do capital e interessados em manter todo o capitalismo selvagem, explorador, na profissão de taxista. Eles querem fazer e manter que o sistema banal para favorecer quem detém o capital. Então, essa proposta que eles estão defendendo novamente não vai resolver o problema. Nós temos que mobilizar o Brasil, promover a rebelião e através de uma mudança na profissão de taxista permitir que todos os taxistas tenham o direito respeitado de exercerem a profissão com o próprio táxi, a própria autorização emitida pelo Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. E quem quiser prestar o serviço que pertence à profissão de taxista tem que cumprir normas democráticas e baseadas na educação. Não pode continuar as pessoas ingressando na profissão de taxista sem uma exigência de escolaridade, sem um curso de formação autorizado pelo MEC e sem uma avaliação se a pessoa pode ou não receber a própria autorização. Os novos precisam que essas exigências sejam aplicadas, transferindo a profissão de taxista do Poder Público Municipal para o Poder Público Federal, onde os taxistas não terão mais nenhum tipo de ligação com o Poder Público Municipal. E o Poder Público Estadual só licencia os táxis para os taxistas que estiverem autorizados pelo Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. Os falsos líderes de taxistas também ficam dizendo que o taxista perdeu renda, que o taxista está com várias perdas, mas eles nunca se importaram com a profissão de taxista nem com o ganho da sustentação da vida do taxista. Uma prova disso é que o valor do serviço da profissão de taxista nas capitais é muito mais barato e chega até em alguns municípios que o valor chega a ser quase 50%, 60% do valor do serviço do taxista nas capitais. Uma das táticas também que os falsos líderes de taxistas promoveram e querem manter na profissão de taxista é a ideia de que deve-se fazer a prática de desconto para qualquer serviço onde a maioria dos táxis são conduzidos por taxistas auxiliares que têm um custo desleal em competição com o taxista titular que não paga para trabalhar em táxi nem alvará a autorização de terceiros dos investidores. Então, fica uma competição desleal. A injustiça ou a competência, ou a competência não, a competição desleal que nós temos na profissão de taxista é a concorrência desleal entre o taxista auxiliar e o taxista titular. Também, a concorrência desleal, injusta, é do taxista que presta o serviço em táxi convencional como o taxista de luxo, porque os valores e as condições são diferentes. Por exemplo, o taxista que presta o serviço em táxi de luxo está inserido no valor do taxímetro o ar-condicionado, as despesas, os custos das operações com cartão e no táxi convencional quem paga tudo é o pobre do taxista que está prestando o serviço porque o valor não está orçado no valor da prestação de serviço em táxi convencional. Então, as propostas dos falsos líderes sempre são ruins para os trabalhadores e sempre por trás têm interesses e escusos para favorecerem os empresários e eles próprios porque eles não trabalham mais e eles vivem de ganhar dinheiro dos trabalhadores. Então, nós temos que nos organizarmos, temos que estarmos com o objetivo único de acabar com o sistema mercantil escravocrata e aplicar um sistema que é baseado na educação com respeito aos direitos humanos e à atual Constituição Federal do Brasil onde ser taxista com o próprio táxi e a própria autorização seja um direito de todos mas não pode continuar mais banal, sem nenhuma exigência de escolaridade sem nenhuma formação técnica em instituições autorizadas pelo MEC e sem nenhuma avaliação, nós não podemos continuar com essa maneira e essas propostas que os falsos líderes de taxistas estão promovendo não vão agraciar os quase 500 mil taxistas auxiliares que continuarão pagando para trabalhar em táxi de outras pessoas os taxistas auxiliares ficarão para trás novamente com as propostas dos falsos líderes de taxistas e só para finalizar, nós temos que impedir as regulamentações não participe de nenhum evento dos falsos líderes de taxistas e muito menos que seja para a continuação e a finalização da entrega da profissão de taxista com o serviço para as empresas de aplicativos e o fim da profissão de taxista se realmente forem regulamentados os motoristas prestarem o mesmo serviço da profissão de taxista que já foi regulamentado e já foi legalizado não se pode legalizar e regulamentar o mesmo serviço em duas categorias de trabalhadores não se pode então nós precisamos reunir divulgar essas informações nas ruas e nas redes sociais e que a gente possa resolver os nossos problemas de uma forma democrática, pacífica e sem os falsos líderes de taxistas se você tiver interessado em participar da Ordem dos Taxistas do Brasil Associação Brasileira de Taxistas você pode tirar foto da sua CNH do seu comprovante de residência e do cartão de taxista auxiliar titular e enviar o pedido para a Ordem dos Taxistas do Brasil através do e-mail movimentotaxistaslivres arroba gmail.com não há nenhuma cobrança de ingresso nem de nenhuma mensalidade se você quiser participar está aí o caminho para se tornar associado da Ordem dos Taxistas do Brasil eu vou repetir o e-mail é movimentotaxistaslivres arroba gmail.com você envia o pedido com essas três fotos que é da CNH do comprovante de residência e do cartão de taxista auxiliar titular para esse e-mail movimentotaxistaslivres arroba gmail.com vale lembrar que você sozinho é capaz de mover montanhas nós juntos somos capazes de mover o planeta eu sou Paulo Silva sou taxista titular ex-taxista auxiliar e representante do país da Ordem dos Taxistas do Brasil Associação Brasileira de Taxistas o nosso lema é a ética por princípio a educação por base e o profissionalismo por fim um excelente dia para você ah lembrei de uma coisa se você estiver interessado em falar comigo envie um whatsapp para o meu telefone o número é anota aí 21 98603 8605 é possível a gente transformar a profissão de taxista que sonhamos em realidade e só a luta muda a vida um abraço fraterno para você mas Obrigado por assistir.